E agora nós vamos falar sobre aquela pergunta temida em todas as pessoas que passam por entrevistas de emprego. Como falar dos seus pontos fortes e pontos fracos? Essa é uma pergunta que ela pode vir de outras formas também. No que você tem que melhorar? No que você é muito bom? Que tipo de pessoa que você é? É daquela que responde de boa essa pergunta ou tem vontade de sair correndo da entrevista? Então hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto que ele é extremamente importante você ter uma noção do que responder esse momento e alguns cuidados também que você vai ter que ter, tá? Se o seu caso é o segundo daquela pessoa que tem vontade de sair correndo na hora de responder essa pergunta, aguenta aí que nós vamos te ajudar a responder essa pergunta super perigosa, tá? Quando a gente responde uma pergunta como essa, ela causa um pouco de desconforto pra gente. Ninguém gosta de estar num momento de vulnerabilidade. Mas isso é importante. Isso mostra que você se conhece, tá? E o que está por trás dessa pergunta? Quando ela é feita principalmente nos processos seletivos na hora da entrevista? Geralmente é avaliado se você se conhece, se você tem noção dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Como você atua num momento ali de vulnerabilidade? Porque como eu falei anteriormente, esse é um momento de vulnerabilidade, né? Tanto que às vezes a gente faz essas perguntas na entrevista, a pessoa para e fica pensando, nossa, nunca pensei sobre isso. Então assim, não seja essa pessoa. Se conheça, anote aí os seus pontos de melhoria, os seus pontos que você manda super bem, né? Pra que você esteja preparado ali na hora da entrevista. Outro ponto importante que a gente quer avaliar quando a gente faz esse tipo de pergunta, é como você lida com o tipo de situação relacionado ao seu ponto fraco. E o que você está fazendo pra poder melhorar? A gente sempre vai ter um ponto fraco. Então a gente está sempre tentando buscar a nossa melhoria. Então é sempre mesmo se transformando ali, essa questão do autoconhecimento é diária, tentando se conhecer. Então não desista, isso é libertador. Então foque nisso que vai ser bem tranquilo de você responder essa pergunta, tá? Mas como eu posso responder essa pergunta? Então aqui, vou dar algumas dicas e um exemplo, né? Um exemplo meu, assim, pra você ter uma noção de montar, pra montar a sua resposta também, tá? Mas isso é importante você se conhecer, não esqueçam disso. Não vai copiar a minha resposta, porque às vezes o meu ponto fraco não é o seu, tá? No momento de responder, não traga aquele tipo de resposta clichê. Ah, eu sou perfeccionista, aí eu sou ansiosa, aí eu sou... Não, né? Tente trazer o contexto desse problema, desse teu ponto fraco. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa, vamos supor que eu tenha dificuldade de organização, de gestão de tempo. E isso é muito importante no ambiente organizacional, pra vida pessoal também, mas, né? Ambiente profissional. Então eu vou dizer, olha, o meu ponto fraco, né? Algo que eu tenho que melhorar é a falta de gestão de tempo. Eu tenho um pouco de dificuldade e quando eu vejo, eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, não consigo focar, não consigo concluir as minhas atividades, porque eu quero fazer tudo na mesma hora. Eu tenho dificuldade ali de saber qual é a prioridade. Mas eu já identifiquei esse meu ponto, né? De melhoria, esse meu ponto fraco e já tenho pesquisado algumas ferramentas que podem me ajudar a desenvolver esse ponto, né? Que tá atrapalhando a minha organização. Assim, eu trouxe um contexto, trouxe o meu ponto de melhoria e trouxe, e te estou mostrando que estou fazendo alguma coisa pra melhorar, tá? É mais ou menos assim que deve ser a estrutura dessa resposta. Como falei, não é simplesmente, ah, eu tenho dificuldade de gestão de tempo. Não. Mas assim, também não precisa se estender muito, tá? É rápido, é rapidinho, tá? Agora nós vamos falar sobre pontos fortes. Como responder essa pergunta? E você tá achando que é fácil também. Não é não. Porque quando a gente vai falar sobre a gente, a gente tem muita dificuldade. Tanto no ponto fraco, tanto no ponto forte. Mas aqui, segue aqui que nós vamos falar sobre isso. Vamos dar algumas dicas bem bacanas pra você mandar bem aí nessa resposta também, tá? Então, esse momento não é aquele momento pra você ficar se enaltecendo, falando, fazendo uma declaração de amor pra si, tá? Esse é o momento que também você tem que trazer uma estrutura bem bacana de resposta. Mais ou menos no sentido do ponto fraco que eu falei anteriormente, tá? Não é só simplesmente falar, ah, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou proativa, sou organizada. Não, trago o contexto de como você usa esse teu ponto forte na prática ali no dia a dia, tá? Tá. Tenha dificuldade de saber o meu ponto forte. Não sei. É real. É difícil. Eu sei. Eu te entendo. Mas assim, em algum momento da sua vida, você já deve ter recebido algum feedback de algumas pessoas próximas a você. Então, aproveite, faça aí uma revisitação aí pra você tentar descobrir e resgatar algum feedback que você recebeu dessas pessoas próximas a você, tá? E aí, analise esse ponto forte que você tem, traga ele pro contexto profissional e veja como que você desenvolve, como que você atua com esse ponto forte no seu dia a dia ali no trabalho. Uma outra dica pra você tentar entender qual é o seu ponto forte, não sei se você já teve a oportunidade de participar daquelas reuniões one-on-ones. Essas reuniões one-on-ones é o que a gente tem, periodicamente, entre líder e liderado. Esse é o momento de feedback. Tanto da gente, né, do liderado para o líder e o contrário também. Então, ali rola muito feedback, enfim, planejamento, enfim, mas o foco é o feedback, tá? Tente resgatar isso também em algumas dessas reuniões que você teve, tá? De novo, mesmo a estrutura, tá? Tente trazer o contexto de como você trabalha com esse ponto forte no seu dia a dia. Eu sei, é muito mais difícil você responder qual é o seu ponto fraco do que o ponto forte. Mas eu tenho certeza que se você seguir essa linha de dicas que a gente deu aqui hoje, você vai, ó, mandar muito bem. Não esqueça, reflita sobre isso, responda essa pergunta no documento lá, estude sobre ela, que quando chegar o grande momento, você não vai ser aquela pessoa que vai ter vontade de sair correndo da entrevista. Você vai ser aquela que vai falar bem de boa, ok?